Bom dia a todos, estamos aqui na região de Cristalina, na fazenda Perdizes, aqui do grupo Manejar, e vamos falar um pouquinho dos nossos ajustes que a gente fez por esses dias atrás para entrar com a cultura, antes da cultura do trigo, as plantas de cobertura. Hoje é dia 31 de julho de 2022, vou passar a palavra para o professor Thelma Amado e o professor Calagari. Bom dia a todos, satisfação grande, estamos aqui com nossos amigos, aqui no Cerrado, aqui no município de Cristalina, aqui no Goiás, próximo aqui ao DF. É uma fazenda onde está buscando a rotação, a diversificação, aí com soja, com milho, com trigo, feijão, de uma forma espetacular. Estamos com essa lavoura de trigo, que está vindo, né Marquinhos, depois dos ajustes nutricionais, com um mix de plantas. Nesse mix de plantas que ele decedeu foi exatamente o milheto, o capim coracana, a aveia, o trigo morisco, o crambe e a crotalada ucraleuca. E aí foi manejado, aí aos 55, 60 dias, né Marquinhos? E foi implantado esse trigo maravilhoso, que está com performance extraordinária. Estão buscando aí mais ativos biológicos para diminuir, reequilibrar esse solo. Aí quanto aos atributos químicos, físicos, biológicos, aumentando a microbiota, incrementando os micro-organismos e consequentemente equilíbrio maior. E o professor Telmo Amado, nosso amigo, querido, tudo bem com o senhor Telmo? Satisvação aqui na região, né Marquinhos? Positivo. E vai aí agora contar para nós, enriquecer o nosso debate sobre essa situação, ele tem tanta experiência no Brasil e no mundo. Amigos do agro, estou muito feliz aqui de estar em Cristalina, fazendo a perdizes, conhecendo o manejo. Aqui nós temos um policultivo, foram seis espécies, né? Perfeitamente. Então, diversificou as espécies, é um equilíbrio também da fertilidade do solo muito bem feito. E o que nós estamos vendo aqui é um trigo com um potencial extraordinário. Quanto é que tu está projetando aqui, Marquinhos? Eu sou Telmo Amado e professor Calegari. O ano passado a gente chegou a colher 131 sacas em outros pivôs. Por hectare. Por hectare. Mais ou menos em torno de 7.800 quilos. Esse ano nós estamos projetando 9.000 quilos. 9.000 quilos de trigo, gente. É muita coisa. Eu estou observando aqui a planta. A planta é um ótimo indicador desses manejos. Essa planta de trigo, ela está equilibrada, saudável e com um potencial produtivo extraordinário. Refletindo todas essas boas práticas de manejo. Sistema plantio direto, muito bem conduzido, com bastante palha, matéria orgânica, adição de resíduos diversificados, raízes. Praticamente se desenvolvendo o tempo todo, durante todo o ano. E realmente, eu digo para vocês, né, Calegari, a gente tem a oportunidade de viajar por vários países. Estamos aqui diante de uma das agriculturas mais desenvolvidas do mundo. Isso aqui não fica devendo nada para as regiões mais desenvolvidas de agricultura do mundo. Perfeitamente, né, professor? Inclusive, né, professor? Então, aqui, né, Marquinho? Sim. Uma das características do grupo, né, Marquinho? Sim. Vocês aqui agora, que são... São os novos. Marcos Lazareno, Jarbas. O Jarbas, o seu Neuromaté e o Marlon Peros. ...de nitrogênio a mais. Enfim, todo esse equilíbrio buscando aí o maior performance que o professor colocou, de uma forma sustentável, equilibrada, aumentando a matéria orgânica, aumentando a vida e a biodiversidade. E a Mãe Natureza agradece. Parabéns, Marquinho. Parabéns a todos vocês. E a satisfação, né, professor? Vamos tocar as mãos aqui de estarmos aqui juntos. Valeu! Um grande abraço a todos. Obrigado a todos. Um grande abraço a todos. Obrigado.